Boa noite moçada que está acompanhando a Expedição Serra do Rio do Rastro Hoje nós estamos aqui em São Vicente na Baixada Santista Estamos aqui recebendo o apoio do Motoclube Demolidores Através do nosso amigo Toninho aqui Que está acompanhando a gente nessa viagem E aqui está o nosso presidente Daqui dos Demolidores É o Coréia Nem do norte nem do sul É o Coréia da Baixada Santista de São Vicente E ele tem um recado para nós todos aqui a respeito da nossa irmandade Boa noite a todos Desde já eu quero dizer que sejam muito bem-vindos aqui na nossa sede Aqui em Demolidores E nós estamos aqui sempre para receber os irmãos Motociclistas Independente de rodas, de clube A gente aqui é irmandade, parceria e amizade Como o nosso lema da Trivale que é SIPA O pessoal das três rodas Eu trago aqui também para as duas rodas Essa sigla aí que é a SIPA Companheirismo, irmandade, parceria e amizade A gente tem que se incluir nisso aí independente de três rodas, duas rodas Ou muitas rodas Igual eu tenho amigos que são carreteiros Faço parte aí de um grupo aí que os caras são carreteiros Então a gente tem que ser isso daí Companheirismo, irmandade, parceria e amizade Essa é a sigla que nós carregamos aqui no peito da Trivale E eu trago isso daqui para todos os motociclistas aqui da Baixada Aqui do Brasil todo Que faz parte da Trivale também E através do meu nome Eu carrego por aí os demolidores também Juntamente com as três rodas Então nós estamos aqui sempre de porta aberta Para qualquer viajante Sempre, hoje e sempre Independente de ser eu o presidente Ou qualquer que estiver aqui Assumindo a responsabilidade aqui do clube Então muito bem-vindo Vocês fiquem à vontade aqui Sinto-se na sua casa quando estiver por aqui Tá ok, meu amigo? Ok, Coréio Isso é o aimandade Beleza, hein? Então nós aqui do Mototurismo Estamos super satisfeitos, super contentos Em ter essa recepção Esperamos recebê-lo lá em nossa região Lá em Sergipe Queremos dar para você também Uma retribuição A altura do que você está oferecendo para a gente Né? Graças aí ao Toninho Que nos indicou por aqui E aí vocês têm o que para dizer? Eu só tenho que agradecer aqui A recepção aqui dos nossos irmãos Colaboradores aqui do clube Que está dando aqui o nosso apoio E essa é a irmandade É isso Agradecer o Toninho e o Coréia Muito obrigado, meu irmão Valeu Estamos juntos Satisfeitíssimo aí com a recepção Até passear eu fui com o amigo Toninho Conheci uma parte aí que deu tempo Da Praia Grande Santos, né? O Mirante e Oscar Niemeyer também Muito bonito Gostei do apoio do Toninho agora Nos levou E Coréia gostei dessa sigla aí Com significado Bem interessante Regina, faça a boa Muitos precisam saber disso aí E agradecer a hospitalidade de vocês Espero que apareça lá Como o Fernando falou, né? Para fazermos o mesmo Certo Gostando de agradecer aí ao Toninho Esse apoio que deu aí A gente aí Mostrando aí um pouquinho da cidade De vocês aí Ao Coréia Essa irmandade aí Que está dando essa força Para a gente aí A gente só tem que agradecer Estamos lá em Sergipe De braços abertos Para acolher todos vocês Isso que é a verdade Obrigado E essa aqui, gente É a Regina Regina É quem administra aqui A sede Do Motoclube Demolidores Já pôr a roupa de todo mundo Para lavar Já fez comida para a gente Já fez café Já vai dar janta para a gente Isso mesmo Você faz isso por quê? Por quê? Porque é a irmandade Porque aqui são meus amigos São meus irmãos Porque quando Exatamente Tem que estar Se eu tiver que viajar E chegar esses meus irmãos aqui A viagem deixa para depois Eu quero receber vocês Uma salva de palmas aí Para a Regina Valeu Fechou Chave de ouro Falei, Regina Por isso que eu escolhi A madrinha certa Eu?